Eu falei pra ela que isso não ia dar certo. Pra mim ele tá gostando dessa vidinha? A ambição é válida, mas gente... Eu não sossego enquanto eu não chegar no topo da pirâmide. Se ela pensa que é insubstituível, vai quebrar a carga. Vem aqui, se ele não resolve, eu resolvo. Depois não vem me pedir a ver, mãe. Nunca! Se acha a dama de ferro. Poderosa! Ela é a mulher da minha vida. Eu era feliz e não sabia! Vem! Eu era feliz e não sabia. Uma comédia de costumes. Com Tuca Miranda e Lu Lima. Teatro Paiol. Em curta temporada.